E aí pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer uma análise do Dragon F A evolução do Dragon S que aparece ainda na primeira temporada do anime E traz um conceito muito semelhante, porém algumas pequenas inovações, modificações na estrutura A gente vai conhecer em detalhes esse Beyblade tão especial e tão marcante pra tantas pessoas Vamos lá desmontar ele e conhecer um pouquinho mais Meu Dragon F tá um pouco velhinho, tá faltando ali uma travinha na sua Blade Base Mas vamos conhecer melhor o que esse carinha tem a oferecer Como de costume é muito fácil a gente desmontar os Beyblades clássicos Eles são todos encaixados bem especificamente ali, cada pecinha depende de uma travinha específica E é perceptível que a gente tem aqui vários componentes pra comentar a respeito dessa peça em específico Mas a mudança na estrutura é pequena, mas ainda assim vale o comentário Começamos com o Bit Chip que nos apresenta aqui um adesivo da Dragon Bit Chip é uma peça bastante comum em todos os Beyblades da primeira geração É onde a gente além de esconder o Spin Gear, nós também damos o nome da criatura que representa o Beyblade Que a gente tá montando aqui No caso da Dragon F é um Bit Chip simples em branco com um adesivo específico Eu coloquei um adesivo brilhante aqui porque é o que eu tinha disponível E também, claro, o meu Dragon F tá, como disse, bastante velhinho Então eu precisei fazer aqui a colagem desse adesivo Que é uma edição especial que veio aí provavelmente numa cor-coro ou alguma coisa assim Vamos falar, portanto, do Attack Ring do Dragon F Que é um Attack Ring muito legal Ele lembra muito a primeira versão do Dragon S Mas aqui nós temos alguns reforços na estrutura Uma das grandes reclamações e um dos grandes problemas da primeira geração de Beyblade Era que seus pontos de impacto eram grandes demais Você observa como eles são bastante pronunciados na estrutura do Dragon F Isso causava recuos muito grandes e fazia com que os Beyblades quebrassem muito facilmente Porque a estrutura do Attack Ring acabava sendo bastante frágil, bastante fina muitas vezes Incluindo o Dragon S também quebrou muito na história O Dragon F aparece pra arrumar um pouco a casa, digamos assim Nós temos aqui claramente uma estrutura com quatro pontos principais Representados pelas cabeças do dragão que a gente observa E como esse é um Beyblade de giro à esquerda Ele vai girar nessa orientação aqui Então como vocês percebem, os pontos de impacto principais são exatamente essas pontas E esse é um dos diferenciais de Bakuten Shoot Beyblade Eles sempre atacavam com pontos muito, muito agressivos Pra causar recuos gigantescos e fazer os Beyblades oponentes voarem pra longe da arena Sempre foi o principal objetivo do jogo Contudo, o que nós vemos aqui nesse Attack Ring chamado Dual Dragon É que nós temos um pequeno reforço na parte de baixo Ele tem duas camadas no seu Attack Ring Sendo a de cima com esse branco e a de baixo com este vermelho E esse Attack Ring de baixo ele é construído dessa forma Encaixado dessa forma específica Se a gente olhar aqui por cima, ele fica encaixado como se fossem pequenos parafusos ali E dando um pequeno charme também pra parte de cima do Attack Ring Mas ele não tá aqui só pra bonito não Ele funciona para absorver um pouco o impacto Pra que o Attack Ring não quebre tão facilmente Então quando o Dragon F bate nos inimigos com essa pontinha A parte de baixo vai segurar um pouco mais a estrutura Pra que ele tenha uma absorção de impacto E ele não sofra tanto dano assim Por isso a estrutura é composta por duas peças A de baixo é de um plástico um pouquinho mais macio Exatamente pra que ele consiga funcionar Pra absorver esse impacto Interessante né Mas ele continua dando ataques bem potentes Ainda que não seja tão pontudo quanto o Dragon S Ele consegue bons golpes O seu Waitensk é um 8 Wide A ideia de você ter um disco de peso mais amplo E com o peso voltado tudo pra parte externa É não apenas manter o equilíbrio do Beyblade com a sua força centrífuga Mas também considerando a sua ponta de contato com a arena da Blade Base Ele vai ter uma movimentação maior Porque jogando o peso pra fora Ele vai conseguir mais movimento por toda a arena Circulando bastante Fazendo com que o Beyblade tenha Como disse, não só um equilíbrio Mas muito mais movimentação Ainda que não seja um Waitensk dos mais pesados A gente vê que a estrutura dele é bastante fina Ele funciona muito bem com esse propósito Pra que o Dragon tenha essa habilidade de correr pela arena E ser um tipo ataque Como sempre foi O seu Spin Gear é o Left Spin Gear Que já vimos na Dragon S Que foi uma grande revolução pra franquia Sendo o Dragon S o primeiro Beyblade De Bakutent Shoot a girar à esquerda E a adição desta peça aqui Permite que todos os Beyblades da primeira geração A partir dos lançamentos do sistema Spin Gear Possam girar à esquerda também Basta trocar essa pecinha dentro da Blade Base E aí você tem um Bey que gira à esquerda Afinal é aqui que você encaixa o seu Attack Ring E claro, tá marcado aqui um Lzinho no plástico Indicando que é de giro à esquerda Esse Spin Gear é muito simples Um dos mais simples A gente só tem ali dentro uma estrutura de metal Pra manter o peso E aqui fora o encaixe do lançador Além desse encaixe do lançador O encaixe pra Blade Base Pra que a gente consiga prender a estrutura do Beyblade Como um todo Essa é a peça responsável Pelo sentido de rotação dos Beyblades E a Dragon F veio com o mesmo Spin Gear Que vinha na Dragon S Afinal, o Dragon a partir da versão S Começa a girar à esquerda E aqui nasce aquela lenda Aqui nasce aquele ícone De dragões brancos de giro à esquerda Na franquia Beyblade Seguimos para a Blade Base E como disse, não se incomodem Tá faltando mesmo aqui um prendedorzinho Porque eu perdi Ele tava girando O prendedor voou longe e perdi Sinto muito Mas aqui nós temos uma Blade Base Relativamente baixa Não tão baixa quanto a Blade Base Que nós vimos na Dragon S Ele é um pouquinho mais alto O que pode não ser tão bom Porque afinal de contas Dragon batendo por baixo dos oponentes Sempre foi bastante efetivo E ele trabalha com uma questão muito interessante Na sua ponta Que traz aqui essa parte em vermelho É uma ponta de borracha Só que temos muitas diferenças aqui Em relação a Dragon S Essa Blade Base aqui A Phantom Grip Base Ela possui essa borracha Que é um pouco mais rígida Ela não é tão macia Quanto a da Storm Base Que na versão anterior Tem uma aderência muito maior A arena E consegue um padrão de movimento Muito mais agressivo Essa é um pouquinho mais calma Ela não é tão agressiva Não tem aquele padrão tão bonito Da Dragon que nós estamos acostumados Exatamente pelo fato de ser uma borracha Que lembra mais plástico Porque ela é muito mais rígida Mas ela tem aqui uma característica Que apesar de bem gasta Eu gosto muito de explicar a vocês Aqui nasceu a ideia Do Driver Variable Que nós vimos no Victory Valkyrie De Beyblade Burst Alguns acreditavam que aquela Era uma mecânica nova De Beyblade Burst Com o desgaste da ponta Não Nasceu na Dragon F Você percebe que ela tem aqui Uma circunferenciazinha interna Onde teria uma ponta Um pouco mais elevada Essa pontinha vai se desgastando Para chegar no segundo nível E aí tem uma área maior De contato com a arena Um desgaste muito maior E possivelmente A terceira fase aqui Seria desgastar toda essa segunda parte Para que atingisse uma área Ainda maior em contato com a arena Para o Beyblade acelerar ainda mais O problema é que Nós temos um sacrifício Muito grande de resistência Obviamente quanto maior A área de contato com a arena O Beyblade tiver Mais agressivo ele fica Mas em contrapartida Menos resistência ele vai ter Por conta da fricção No caso Essa minha Dragon F aqui Não gastou direito Nem o primeiro nível E aqui já mostra Um pequeno problema Com a estrutura dessa Blade Base Ela não gastava Tão facilmente assim E a borracha Não era tão macia Para que ele tivesse Uma aderência tão grande A arena Logo Ficando um pouco mais arredondado Perdendo muito O seu padrão ofensivo Muitas vezes Fazendo com que Essa Blade Base Não tivesse a performance De um tipo ataque A ideia Foi muito boa Mas muito melhor executada Na terceira geração Do que aqui na primeira Seguindo para a montagem É uma montagem Super simples Apesar de ter muitas peças Aqui para a gente Encaixar Pegamos a Blade Base E aqui dentro Observamos esse padrãozinho Aqui para encaixar O Spin Gear Aqui a gente já define Dragon como um giro À esquerda Travamos Esses pequenos clips Que na verdade Deveria ter mais um Desse lado Para que ficasse mais seguro Mas enfim Ele funciona Pegamos o Weight Disk Colocamos aqui na estrutura Concluímos com o encaixe Do Attack Ring Girando sempre Para o sentido contrário Que a setinha indica No Spin Gear Então o Dragon vai girar Para cá Para que ele não se desmonte Enquanto estiver girando E acertando o oponente Por fim Encaixamos O Beat Chip E pronto Dragon F Ou Dragon Phantom Com F Na versão japonesa É um Beyblade Que não é tão baixinho Quanto o Dragon S Como dá para ver A Blade Base É um pouquinho mais alta O seu Attack Ring Também é um pouquinho mais alto Percebemos aqui Essa diferença de altura Bem grande Para que a sua ponta Atinga o oponente Mas também consiga Absorver bem o impacto E ter um ataque eficiente Sem muitos danos A estrutura dele mesmo Também temos a questão Da ponta Que desgasta Com certa dificuldade Mas a ideia Como disse É a mesma do Variable De gastando os níveis Ainda que a minha Não tenha conseguido Até hoje E por cima Nós temos O clássico Essa daqui É a dragão Que ficou famosa Por ser Parte do final Da primeira temporada De Bakut and Shoot Beyblade Foi essa dragão Que enfrentou O Alborg Na final E tudo mais A gente conhece A história dos Blade Breakers É um Beyblade Muito icônico Bastante saudoso O formato dele É um dos formatos Mais reconhecíveis Da franquia Beyblade E não tem como A gente não colocar Para girar na arena E testar um pouquinho Em algumas batalhas Para ver a performance dela É possível que não seja Tão agressiva Como dá para ver A ponta aqui Da minha Blade Base Não está muito gasta E está mais arredondada Mas a gente vai tentar O nosso melhor Para mostrar para vocês O desempenho Da Dragun F Vamos lá Vamos começar então Com o Dragun F Contra a Draciel S Vamos ver se a Dragun Vai ter um bom desempenho Contra a Draciel Que é defensiva Para caramba A Dragun tem muito Menos resistência Perceptivelmente Menos agressividade Também Vamos ver se a gente Consegue bons golpes Aqui Ela parte para cima A Draciel perde um pouco Ali a sua resistência Um pouco do seu equilíbrio Dragun obviamente Girando a esquerda Tem uma absorção Também de rotação Interessante E vence na resistência Está 1x0 Draciel sempre focada Muito mais Em contra ataques Dragun parte para cima Novamente Veja como a movimentação Não é tão agressiva Quanto da versão anterior Aqui nós temos uma Dragun Muito mais calma Também por conta Da Blade Base Que está pouco gasta Então muito mais arredondada E de novo Faz a Draciel tropeçar Mesmo sem conseguir Um stadium out Consegue uma vitória Por resistência Então está 2x0 Agora sim Dragun dá um golpe Muito bom Para fazer a Draciel Bater contra a parede da arena Dragun um pouco mais calma De novo nesse round A gente vai Desestabilizando a Draciel Portanto Para que ela Tente raspar um pouco Ali na arena A gente sabe como a Draciel Tem problemas de equilíbrio Muitas vezes E de novo Vitória da Dragun Vamos seguir Para o próximo adversário Drigger S Aqui As coisas podem ser Um pouco diferentes Dragun vai para cima Drigger se mantém Dentro da arena Com sua estabilidade Sabemos que Drigger Tem mais equilíbrio A sua estrutura Como um todo É muito boa Para que se mantenha No centro da arena Para que tenha Mais resistência E a gente pode perceber Isso claramente Nessa batalha Também é interessante Perceber como a Dragun Ela é Menos agressiva Também nos impactos Nos recuos Então 1x0 para Drigger S Como disse Esse é o tipo De adversário Complicado O Dragun Parte para o ataque Vamos ver Se ele consegue encaixar É Mais ou menos Muito mais calmo E acredito Que essa tenha sido Uma das reclamações Na época A Dragun Não ser tão agressiva Quanto a sua versão Anterior Ela é menos Forte Digamos assim Tem menos resistência Embora seja Um modelo bonito Então 2x0 para Drigger Dragun vai direto E consegue marcar O seu primeiro ponto Para cima da Drigger 2x1 Quase hein Drigger dá um Contra-ataque Interessante ali Agora se mantendo Muito no centro Da arena Dragun tenta Boas investidas Também Mas perceba Como o fato Da Dragun F Ser um pouco mais alta Também prejudica Nos seus ataques Não consegue manter Um ataque constante Para tirar o oponente Da sua estabilidade mesmo E aí Drigger vence Falando em Benblade alto Vamos com Dranzer S Dranzer que vai começar Em resistência Dragun F Vai para cima Vamos ver o que acontece Aqui Uau O Dragun Teve o ataque Completamente Anulado Pela Dranzer Interessante Dranzer tem uma capacidade De manter-se girando Graças a sua Blade Base Muito forte É um Beyblade Difícil de derrubar E aí vence Com tranquilidade Da Dragun F Não se mexe Em time que está ganhando Mantemos a Dranzer Na resistência Mas a Dragun Vence Incrível E agora sim A gente pode mudar O modo da Dranzer Um a um E é um empate É isso que eu chamo De rivais Dragun vai para cima A Dranzer consegue se manter Na arena agora Bons impactos O padrão de movimento De ataque da Dranzer Também é muito bonito Tira a estabilidade Da Dragun Que inclina muito E vai ser mais um ponto Para a Dranzer Na resistência Que lindo Dois a um Mantemos o modo ataque Uau Pensei que a Dranzer Ia para fora ali Dragun ataca Lindamente por cima Mas vai ser mais um ponto Para a Dranzer Claramente Desequilibrando a Dragun Dranzer foi redirecionada Ali na arena Mas ainda tem mais rotação Perceptivelmente Sua Blade Base Vai ajudar muito É claro E a Dranzer vence Com certa tranquilidade Quero finalizar Com um clássico Dragun F E o Wolborg Wolborg de resistência Dragun de ataque Pode ser que seja Uma batalha Um pouco demorada Porque aqui Os dois vão equalizar Bastante A gente sabe Que essa Dragun Não é necessariamente Tão agressiva Vamos ver né Um belo golpe ali Dragun já começa A perder um pouco Seu equilíbrio Depois daquele primeiro impacto Opa Parece que o Wolborg Também desequilibra Mas o Wolborg tem Um Baron Tem um rolamento Na sua estrutura O que aumenta A sua resistência 1x0 Dragun Uau Que sequência De ataques Linda A Dragun consegue Dar pra cima Do Wolborg Marcando esse stadium Out 1x1 Será que O Dragun consegue Uma sequência Tão linda De ataques Como do último round De fato Consegue bons golpes Aqui Mas não consegue Tirar o Wolborg Da arena Ou do centro Da arena O Wolborg Que traz consigo Muito mais resistência Graças ao rolamento Na sua estrutura Oferece mais estabilidade O Dragun logo Começa a balançar Bastante Mesmo que o Wolborg Tenha ido no mesmo Embalo ali Mas Questão de resistência Não tem 2x1 Uau O Dragun voa Literalmente Belo golpe Batalha bonita Ambos aqui Não foram Eles poderiam Ter simplesmente Tido pra fora da arena Naquele lance Os dois E causado um empate Mas A batalha Continua E parece que vai ser Do Wolborg De novo Exatamente 3x1 Portanto Não é de hoje Em Beyblade Que a gente tem que entender Que as variações Ou evoluções Entre aspas Dos Beyblades Não necessariamente São melhores Do que a versão anterior Dragon F É um exemplo disso Pode ser maior Pode ser mais alta Pode ter uma área Maior de contato Com a arena Mas ainda assim Prefiro a Dragon S Mesmo que essa Seja tão icônica Espero que você tenha Curtido essa análise Tenha conhecido um pouquinho Mais da Dragon F Não esquece então De deixar um gostei Aí no vídeo E se inscrever no canal Pra vídeos todos os dias E a gente se vê Numa próxima Até lá